Quase três anos depois que homens armados dispararam contra a estudante paquistanesa Malala Yousafzai, a ativista adolescente desafiou os líderes mundiais na Organização das Nações Unidas a ajudar milhões de crianças a irem à escola. O apelo foi feito na semana passada, dias antes da celebração do Dia Mundial dos Professores, em 5 de outubro. A data é uma iniciativa da Unesco para destacar o trabalho de educadores que se empenham em ensinar as crianças em meio à intimidação no Paquistão, o conflito na Síria ou a pobreza no Vietnã. Cerca de 120 milhões de crianças estão fora da escola e mais de 250 milhões são analfabetas, apesar de frequentarem as aulas. Mas houve algumas melhorias. O número de crianças que não frequentam a escola primária caiu para um total estimado em 57 milhões em todo o mundo em 2015. Quinze anos atrás, 100 milhões de crianças estavam fora da escola primária. Na época, os objetivos de desenvolvimento do milênio buscavam a universalização da educação no ensino primário. A África Subsaariana tem o maior número de crianças fora da escola, embora as matrículas estejam aumentando. Em todo o mundo, o número de escolas está crescendo rapidamente. Mas muitas instituições não têm professores, cadeiras, eletricidade ou livros. Outras ainda carecem de edifícios. Ainda assim, as crianças parecem dispostas a aprender em qualquer lugar. As aulas são em corredores nas Filipinas, a bordo de barcos na Amazônia e sob o sol escaldante do Afeganistão. Onde é que se sempre vai ter na classe para o sol escaldante do Afeganistão. Oシ márcia também tem cito. Oふ構ense.